Música Neste capítulo são dadas ordens para levantar o tabernáculo e colocar todos os acessórios no lugar. Em seguida, vem a consagração do tabernáculo e dos sacerdotes. Finalmente, Deus toma posse dele através da nuvem. Instruções foram recebidas para levantar o tabernáculo no primeiro dia do mês. Exatamente dois anos depois de deixar o Egito. Os versículos 2 a 8 descrevem a colocação dos móveis. Quando tudo já estava no lugar, Moisés recebeu a ordem. Você ungirá o tabernáculo e toda a sua mobília com o óleo da unção. O óleo, símbolo do Espírito Santo, tornaria essas coisas sagradas. Isso nos ensina que objetos materiais separados para Deus são santificados pelo seu toque. As pessoas haviam feito tudo o possível em suas ofertas voluntárias de materiais e serviços. Especialistas aceitaram os materiais e os transformaram em belas obras de arte. Moisés, por sua vez, receberam os produtos acabados e os colocaram de acordo com as instruções em ordem apropriada para a casa de Deus. A parte mais importante da história está nos versos 36 a 38, onde o escritor antecipou os planos de Deus para o futuro. A nuvem e o fogo repousariam no tabernáculo como coisas permanentes. Quando a nuvem subisse, os filhos de Israel deveriam se mudar. Quando a nuvem ou o fogo descansasse, a casa de Deus também deveria descansar. Agora, Israel podia se alegrar com a garantia de que o favor de Deus havia retornado a eles. E o mais importante, agora as pessoas sabiam que Deus estava com elas em misericórdia. Com esta nota gloriosa de perdão, de aceitação divina, o livro de Êxodo chega ao fim. Devemos agradecer a Deus por ser tão gentil, tão amoroso, ao nos ensinar de maneira tão clara o procedimento da salvação e porque Ele, na sua bondade, habita conosco. Hoje, mediante o Espírito Santo, aproveite este dia na presença de Deus.